Não, não adianta enfrentar novos caminhos Pois sem Jesus eu sempre vou responder E sendo assim a vida não será casal E aquele homem que eu venho ao passar E sendo assim a vida não será casal E sendo assim a vida não será casal E o homem que eu venho ao passar E o homem que eu venho ao passar Vai mudar, quando Jesus vem cair no caminho Vai mudar, e a tua salvação te aplausa Vai mudar, eu não conheço com Deus E o homem que eu venho ao passar Por que quem eu venho ao passar Vai mudar, e a tua salvação te aplausa Foi uma Talking, teu lar me encher Não, adianta aqui no olhar E o ar dinner o bar É só te tranque gostar Grindade lam, jantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém.